Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrão dos Sonhos e hoje nós vamos para a nossa aula de número 27. Hoje nós vamos falar sobre as nossas emoções e como elas são diferentes e cada uma tem a sua emoção e que tudo bem a gente sentir essas emoções e que a gente precisa compreender que elas são normais, que elas são naturais, de todas nós. Então, eu vou cantar uma música sobre essas emoções para vocês e eu espero que vocês gostem. Quente, frio, calmo, escuro, o mole, doce e azedo, coisas que a gente sente, sensações, 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 medo, raiva, solidão, amor, alegria, adoração, são coisas que a gente sente emoções, emoções. O coração da gente bate mais depressa quando a gente toma um susto, gol! Quando a nossa time avança e faz um gol, gol! As vezes tudo para e a gente também para, bate aquele tédio, nada na TV ou nada pra fazer Eu fico na janela e fico olhando o pôr do sol acontecer Emoções moram dentro da gente, fazem parte da gente, como a nossa voz, nossas canções Vem e vão com o ar que entra no pulmão Vem e vão com o ar que entra no pulmão Muito bem, pessoal! Então, vocês viram que as emoções, cada uma tem uma coisa diferente, né? Tudo bem se a gente se sente muito feliz ou tudo bem se a gente se sente triste A gente precisa ser sincera com a gente mesmo, né? Então, eu vejo vocês numa próxima aula E para eu saber o que vocês viram até o final, eu quero que vocês digam as palavras... A palavra emoção! Tudo bem? Então, eu vejo vocês numa próxima aula Tchau, pessoal!